Bem-vindo ao clube. O objetivo desse projeto é empoderar as mulheres e trazer uma perspectiva diferente sobre a paquera. É bem verdade, e é o que a gente acredita, que as mesmas habilidades que você desenvolve no momento da conquista, no momento da atração, no momento da paquera, são iguais às que o mercado de trabalho exige e busca o tempo inteiro. O clube da conquista é um projeto feito para mulheres, mas os homens também são bem-vindos. É importante perceber que, quando nós estivermos de azul, a perspectiva vai ser masculina. Então é a hora que você observa como os homens pensam com relação à paquera, conquista, atração, o que é que se passa dentro da mente masculina. E quando estivermos em vermelho, chegou a hora do ataque. É a hora de você agir. É a hora que a gente vai mostrar a perspectiva feminina sobre as coisas e o que você precisa fazer. E aqui para nós, a gente está vivendo um momento em que não dá mais para ficar esperando, né? Chegou a hora da ação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí